Dois motoristas foram flagrados dirigindo embriagados pela operação Balada Segura nessa madrugada. Outros seis se recusaram a fazer o teste do bafômetro e quatro condutores dirigiam com a carteira suspensa. Um deles, inclusive, tentou fugir da barreira. Veja na reportagem. O motorista desta caminhonete parou no meio da rua e tentou dar ré. A Brigada Militar fez a abordagem e constatou que a carteira de habilitação estava vencida. Por que o senhor resolveu dar ré ali na esquina? É... por estar com um compromisso marcado aqui logo. Outro condutor conseguiu fugir da abordagem. A Balada Segura começou como um projeto piloto em 2011. Hoje ela já ocorre em 20 municípios do Rio Grande do Sul. E o DETRAN acredita que a operação está dando resultado. Em 2013, os dados parciais apontam uma redução de quase 6% no número de acidentes com vítimas, em comparação com 2012. Além de fazer o teste do bafômetro, as equipes verificam a situação do condutor e do veículo. Documentos têm que estar em dia, assim como equipamentos de segurança, como faróis e piscas. Pelos computadores também é possível consultar a situação da carteira de habilitação. O motorista da picape dirigia com mais de 20 pontos. Eu tenho comércio, eu tive minha carteira suspensa devido a funcionários que não quiseram colocar a pontuação na carteira dele. Manuela fez o teste do etilômetro e passou. Ela se reveza com as amigas para que uma das três não beba para poder dirigir. Só não escapou da multa porque uma das meninas estava sem cinto no banco de trás. Eu acredito que podia ser mais um aviso, um alerta, né, do que uma multa. Nas férias, as operações vão acontecer tanto no litoral quanto na capital. Em média, nós teremos praticamente até seis dias da semana com operações realizadas ou por uma equipe ou por outra, ou também simultaneamente as duas equipes estarão em locais aqui em Porto Alegre. Eu acho mais seguro. Jorge deu bom exemplo. A família só anda no carro com segurança. De trás sempre com o cinto de segurança. E a cadeirinha indispensável. Ela nunca andou sem estar na cadeirinha ou no bebê conforto. E a sua esposa vai atrás ali também para poder acompanhar? Vai atrás acompanhando ela, com certeza. E alguma mochila, por exemplo, ou vai no porta-mala ou vai no banco dianteiro comigo. E a sua esposa vai atrás ali também para poder acompanhar? Obrigado.